Pessoal, estou aqui em Maringá, estou aqui visitando a rota, estou aqui com um problema aqui, muitas pessoas questionando aí, por que que não descola as rodas com anéis? Eu vou mostrar para você aqui, que essa é uma roda com anel, para você que não sabe quando uma roda é com anel ou sem anel, eu vou te explicar para você, quando o bico for para o lado de cá, da roda desse modelo, ela é com anel ou trava, como muitas pessoas conhecem, e quando o bico vier lá de dentro, de dentro para fora aqui, ela é uma roda sem anel, qualquer um descola ela, certo? Vou estar passando umas técnicas para vocês, quando vocês não conseguirem descolar, aqui eu estou com três paninhos, é que a gente foi pego de surpresa aqui, e eles falaram que não descola, eu falei que descola sim, então a ferramenta é top, ela descola muito bem, tem três tipos de regulagem para pneu 275, 295 e pneu 17,5 de micro-ônibus, vou passar para vocês como que a gente trabalha, primeiramente é que a gente vai acionar o pedal, acionar o pedal, não vai descolar, vou colocar um paninho lá de baixo, ó, ó solta-se o ar, muda um palmo, aciona de novo o pedal, coloca-se outro paninho, solta-se o ar, roda de novo um palmo e aciona novamente o pedal, já descolou, vou mostrar para vocês como que já descolou, certo pessoal? Então pode olhar aqui, lá de baixo que está para ver o anel, já que está descolada a roda, então isso são técnicas, se você não conseguir descolar na primeira vez, na segunda, na terceira, você vai conseguir descolar, pode acompanhar lá de baixo, certo? E eu vou mostrar o tanto que a rota tem em estoque para vocês, é só você ligar e adquirir a sua, ferramenta de primeira qualidade, destalanador de pneus com cuica, tá? Rota 376. Pessoal, lá eu apresentei para você, lá, o descolador de pneus, agora eu quero que vocês vejam o tanto que tem de estoque aqui, lá em cima, tudo isso aqui, essas caixas branco lá na frente, são todos os destolador de pneus aqui, pessoal. Então, você viu lá que eu apresentei, se você quiser adquirir, você vai encontrar aqui na rota 376, beleza? Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau!